Música Oi! Cara de boi! O vídeo de hoje é um remake, porque eu já mostrei como fazer unhas postiças aqui no canal Mas é claro que o tempo passa E eu também tenho novas ideias, novas técnicas, aprendi nesse decorrer de anos Algumas coisas, algumas dicas pra dar pra vocês Pra vocês terem a unha das vlogueiras ricas Esses são os ingredientes que você vai precisar pra fazer sua unha postiça A primeira coisa é um monomer, que é esse potinho aqui, ó Por 60 reais, o preço pode vai Ele é monomer, você pode encontrar em qualquer loja de cosméticos perto da sua casa E eu paguei nele 60 reais Você também vai precisar de pó acrílico pra fazer sua unha de porcelana Ele é um pozinho bem fininho, bem fininho, que vai dissolver com monomer E vai criar a massinha que a gente vai usar pra se tornar a sua unha Pra modelar a sua unha, você tem duas opções Um, você pode usar essa fita adesiva aqui que você encaixa no dedo Eu já vou mostrar pra vocês Ela vem num massinho assim, ó Um monte de fitas Eu já tentei reproduzir essa fita em casa Fazendo com durex, com fita crepe, com não sei o que lá Com um monte de coisa Não tem um certo por causa do monomer Que é um líquido muito delicado Porque qualquer outra fita que você tentar usar Primeiro que o monomer pode dissolver E ele vai, tipo, ficar uma borracha derretida assim E segundo que é muito difícil você conseguir uma fita que seja firme o suficiente Pra ela não se mover e receber a camada da unha em cima Se você não quiser usar a fita e quiser uma maneira mais fácil e prática Você pode usar chips A vantagem da chips, essa aqui, por exemplo, é que ela já vem com a francezinha Então você não precisa nem pintar sua unha Que ela vai tá lá, burritinha, impecável, linda A desvantagem, pra mim, é que eu não gosto muito de unha quadrada Eu gosto mais da unha assim, mais pontuda, mais garrinha E com esse aqui, você não tem como fazer isso Você vai ficar quadradinho e pronto E é isso aí, se você gosta, tá valendo Mas é claro que esse aqui é um modelo de chips que eu tô mostrando pra vocês Porque tem vários outros modelos de chips Você já pode comprar chips arredondada, quadrada, transparente Cortar ela como você quiser Eu prefiro o adesivo Você vai precisar de um pincel Esse pincel aqui é a pontinha dela Você vai precisar de um pincel desse aqui, ó Que ele tem cerdas naturais E ele é bem compreendido Todos eles são assim, de cerdas naturais Marronzinho, bonitinho Por que que eu digo que tem que ser de cerdas naturais e não pode ser nenhum outro pincel? A casa do monômer, nosso lindo monômer O monômer, ele é muito corrosivo pra coisas plásticas Então se você pega um pincel de plástico, ele vai derretendo o monômer Então com o pincel natural, você vai conseguir aplicar normal Vai precisar de uma lixa, ou algumas lixas, ou lixas, lixas, lixas Pra você deixar a sua unha do formato que você quer Tum, tum, tum Vai tocando violino, né? E por último, eu gosto muito de usar esse primer pra unhas postígris Uso primer Eu já fiz o teste Fiz uma mão com primer, uma sem primer E as mãos sem primers caíram muito mais rápido Essa aqui faz o negócio firmar mesmo Oi! Essas aqui são as minhas unhas Como vocês podem ver, as cutículas não foram feitas Inclusive, eu não recomendo que vocês tirem as cutículas no mesmo dia que vão colocar a unha postiça A gente vai ter um processo aqui de lixamento, lixação E isso pode agredir muito as suas cutículas se elas tiverem abertas Deixa pra tirar depois Tira no dia seguinte Ou depois ainda A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma lixadinha aqui na ponta das unhas Então a gente vai pegar aqui e vai só passar uma lixa assim De ladinho Não muito, porque a gente não quer afinar a unha A gente só quer criar uns bonzinhos entre elas, entendeu? A ideia é que a unha fique áspera Assim ela vai segurar melhor a unha postiça Agora eu vou aplicar o primer É importante pra você conseguir botar o adesivo que elas tenham Pelo menos essa distanciazinha aqui pra encaixarem Mas se elas estiverem muito compridas É bom você dar uma cortadinha nelas Primeira coisa é você molhar o pincel Molhou o pincel e ele tá molhadinho, você vai passar dentro do pó E ele vai formar uma bolinha aqui dentro E aí essa bolinha aqui rapidinho, porque ele seca bem rápido Eu vou colocar em cima da minha unha E aí com o próprio pincel, por isso que ele tem que ser firminho Eu vou modelando ele em cima da unha Vocês tão vendo que eu coloquei bem no meio da unha Eu não coloquei já no canto Porque daí eu consigo levar pra todos os lados Quanto mais certinho você colocar nessa hora aqui Mais fácil e mais rápido vai ser de lixar quando tudo terminar Vou fazer mais uma bolinha Depois que você terminar cada uma das unhas Depois que você terminar cada uma das unhas É importante você vir aqui no monômer e lavar o seu pincel E limpar ele bem Você não pode deixar o pó acrílico endurecer no seu pincel Senão o pincel vai estragar e você não vai conseguir trabalhar com ele Então sempre mantenha ele bem limpinho É importante você não molhar muito e você vir aqui e pegar o máximo de monômer que você conseguir Porque se você deixar ele muito mole Você não vai conseguir guiar ele aqui na sua unha É importante que ele seja uma massinha firme E quando você colocar aqui pra ele durar mais e ficar com mais qualidade É importante você mexer ele aqui ó Pra dissolver todo o pozinho que tem Faz isso rapidinho Depois que ele mexeu e ele ficou uma massa homogênea Aí você começa a encaixar tudo Enquanto a massinha estiver mole Você aproveita pra deixar ela mais próxima do que você já quer como resultado final Então aproveita pra deixar ela mais fina Pra cuidar das laterais Pra ir afinando ela já aqui no começo Quanto mais certinho você deixar Mais rápido você termina as suas unhas Mas no começo pode ser um pouco mais complicado E aí você fazer uma bolinha aqui E ver que ela secou Antes de você modelar ela Pode ser bem complicado de tirar Então uma dica que eu dou pra você que tá começando É fazer bem aos pouquinhos Pega o seu monômer lá Tira o excesso E pega uma bolinha pequena Vamos colocar uma bolinha pequena aqui na unha Tá bom, não precisa ser tão aos pouquinhos assim também Mas aí essa bolinha pequena você pode ir modelando ela primeiro E aí você vai acrescentando outras bolinhas Pra construir a sua unha Depois que tu sentiu que a tua unha já está dura Você já pode arrancar Isso é rapidinho Coisa de um minuto ele já tá duro Você já pode tirar Tchau 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 Esse momento de você ficar toda madame, é a hora que essas unhas vão começar a ser construídas e você vai começar a ver elas sendo construídas. Filosofia daqui. Agora você vai pegar a sua lixa mais potente, aquela lixa assim de parede mesmo, e você vai começar a dar formato para as suas unhas. Essa é a hora que eu assisto televisão. Ou um canal no YouTube, né? Tem alguns ótimos que eu posso indicar pra vocês, tipo o Kim Rosa Coca. Vou deixar aqui o link na descrição, o Kim Rosa Coca. Vou fazer a unha de todo mundo que se inscrever nesse canal e dar joinha nesse canal. Se compartilhar com as amiguinhas ainda ganha uma arte na unha. Um desenho da minha cara na sua unha. Essa parte toda foi mentira, gente. Mas tá joinha. Vai ser legal. Enquanto eu tô lixando aqui, vamos tirar algumas dúvidas que eu tenho certeza que deve estar passando pela sua cachola agora. A primeira é... Vai danificar a minha unha natural? É o que todo mundo quer saber. Bom, veja bem. Você tá colocando uma química na sua unha. Dizer que não vai danificar nem um pouquinho não é tão verdade. Mas você pode amenizar esse dano pra que ele seja quase imperceptível, ok? O que danifica essa unha, na verdade, na verdade, não é exatamente a unha pochiça. Mas se o tanto de vezes que você bate na quina das coisas, que sobe a unha, isso vai machucar tanto a sua unha quanto a sua pele. A minha unha chegou num momento que eu não faço manutenção, que metade da unha soltou. Ótimo! Só que metade da unha não soltou nada. Então ela fica muito presa numa parte da unha e fica bamba. Que qualquer toquezinho vai arrancar ela. Então é por isso que é importante você fazer a manutenção quando a sua unha começar a soltar, porque ela prende de volta. Ou você pode lixar, 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 lixar bem, até você conseguir tirar o máximo de unha pochiça possível. E soltar pelo menos aquela parte que tá presa. E aí pra você tirar o resto, você vai aquecer a acetona no micro-onda. Um pouquinho, deixar ela morninha. Vai colocar um algodãozinho ali dentro da acetona. Vai botar a acetona sobre a unha e vai enrolar esse algodão em cima da sua unha com papel alumínio. E você vai deixar de molho lá por uns 15 minutos. Vai deixar a acetona agir no papel alumínio, ele vai aquecer e vai derreter o que sobrar. Certo? Se você resolver tirar, tire. Se você resolver manter, faça manutenção. Não deixe a unha ficar balangando no seu dedo, porque isso vai te machucar mesmo. Tem que adiado muito pra França? Sim. Inclusive semana passada eu tava lá. Eu tava meio entediada, sem saber o que fazer. Daí eu falei, querida, eu vou pra França. É uma técnica nova? Que lá em Paris eu não tinha visto. É, é. Como é isso? Ela vai morrer, vai ter uma infecção de estômago comendo monômero com pó acrílico, mas tudo bem. Quem sabe quando não for um fantasma flutuando, não tira as estrelas do teto, né? I have a lixa? I have a acetona? É a pultona. Ai, ai. Ai. Caraca, dói. Vamos gravar aqui. Não sei se eu quero. Já lixei minhas garrinhas, elas estão no formato legal e vale dizer que essa é uma das partes mais importantes pra você definir se a sua unha vai ficar legal ou não vai ficar legal. Então quanto mais paciência você tiver pra dar atenção aos detalhes e deixar ela no formato bem lisinho, mais bonita a sua unha vai ficar. Aí vocês vão ver que aqui no cantinho vai ficar essas camadinhas aqui que você fala, ai meu Deus, tô descascando minha pele. Calma, é só o monômero que caiu um pouquinho. Ele vai formar essa película aqui e sai rapidinho, ó. Sai bem tranquilo. O que não sai agora, sai na hora de tomar banho. Se é que você é uma pessoa que toma banho, porque o meu vai sair só daqui uma semana. Agora a sua unha tá bem sensível e a sua cutícula também. Por isso, eu vou aplicar um pouquinho de hidratante. E eu já mostro pra vocês como é que funciona a parte de pintar a unha. Vamos hidratar tudo muito bem. As unhas estão aplicadas. As garrinhas estão prontas. Vou fazer um teste aqui e ver se nenhuma tá afiada demais a ponto de machucar. Não se preocupe porque elas estão bem firmes no seu dedo. É como se fosse uma unha sua mesmo. Então você pode fazer tudo o que você já faz naturalmente. Agora, pra esmaltar, você vai precisar de uma base. Você pode aplicar o esmalte normal, daquele que você tira com o palitinho, depois tira o excesso. Não tem problema, mas eu não recomendo. Porque quando o sonho começar a crescer, ele pode criar umas entradinhas aqui. E o esmalte vai entrar aqui dentro e você não vai conseguir sair. Então quando você quiser ir na rua sem esmalte, vai ficar as beiradinhas da cor do seu esmalte, entendeu? No caso, ficaria bem pink aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico o meu esmalte sem borrar os lados. Eu vou primeiro colocar o meu pincel aqui dentro do pote. Tirar o excesso aqui, mas não muito. E aí eu vou começar aplicando aqui, ó. No meio. E esse meio eu vou trazendo pra do lado. E aí eu venho aqui no outro meio. E trago até o final também. Pronto, terminei! Como fazemos para tirar? Eis um grande mistério. A cetona! A cetona! É normal, gente. Como se fosse a sua unha mesmo. Pode pegar a cetona, tirar ali o seu esmalte de boas e pronto. Não se preocupa, não vai dissolver, não vai cair sua unha, não vai acontecer nada. E acabou! Um beijo! Tchau!